Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor E galera, a gente vai jogar aqui um tal de, você tem 10 segundos, 2, tá? Eu joguei o 1, soltei o vídeo, deve ter uns, uma meia hora, alguma coisa assim Lá no canal do Controle 2, vou deixar aqui na descrição o link se você quiser assistir também, beleza? Tá muito maneiro Bom, esse jogo aqui basicamente é um, é, plataforma, é um jogo de plataforma E a gente tem 10 segundos pra passar de cada fase Vamos ver, vai, manda vir aí Tá, esse aqui, ó, a primeira é, caralho Isso quer dizer? Ah tá, esse aqui é o tanto de mundo que eu tenho, tá, beleza Beleza, como eu entendo a porta, é pra baixo, ok Mole O bloquinho Sério mesmo? Absurdamente fácil Ok Nada demais Ai, caralho, quase que eu caí, moleque Pô, de cabeça pra baixo nunca é maneiro Olha ali, por que ele não quer pular? Agora pulou Ok Correndo pra caralho aqui Ih, rapaz Ah, deu certo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Bora, bandido Foi Desça pra baixo sempre, né Tranquilo, foi Muito fácil, que é muito fácil que eu ganhei aqui Tá, pulo duplo Vamos agora vir a segunda, vamos pra segunda porta agora Ah, agora tem que pegar as chaves Entendi Extremamente divertido Ok Tranquilo, tranquilaço Quero ver quando é que vai vir a fase difícil Até agora Ah, agora tem um botão pra pisar Mariana Obrigado, né Obrigado, né Porque o maluco é pulante Porra, tá de sacanagem Ok Ai, caralho Nossa Quase que não deu Tranquilo também Era bem óbvio que ia abrir aqui É um vai e vem da porra, hein Tá bom Tá bom Terceira fase Não sou prole essa porra aqui, cara Sou jogador de Dez segundos, rapaz O bagulho é doido Ai É Não preste atenção Aí Porra Foi Eu tenho vida nisso aqui também? Não sei Estou embrasado Bem facinho de morrer, né Bem facinho Tem que abrir ali Isso aqui é bem, bem tranquilo Não, eu achei fácil Entendeu Agora eu posso nadar Ok Próxima área Isso aqui não era pra causar Uns ragezinhos Ser difícil Caralho Muito fácil Ok O que é isso, moleque? Fala tua Cara, é muito nadante Ali tem que tomar Bastante cuidado, né Caralho Eu entendi Ah, tá Beleza Nossa, que fácil Ai, demole, demole Pô, demole de novo? Ok É muito pertinho do espinho O que é isso que é? Tem gelo na fase? Ih, rapaz Isso aqui é dislike, hein Gelo Ah Fase de gelo nunca é maneira Ai Eita Deu um escorregão ali O que é? Tá, moleza Cuidado pra não cair O que é isso? O cara é muito pulador, velho Que doideira O que aconteceu? Ah, até tem um laser Beleza Olha o laser ali Caraca, quase que eu dei mole Caraca Caraca, e agora? Nossa Todos atiram ao mesmo tempo? Tá Beleza Aqui não tem laser não, né Ok Agora Agora o que? Agora vira pequenininho Ih, rapaz Próxima fase Vira pequenininho Tá Pula mais baixo também Tem que ficar esperto Beleza Eita Ah Merda Posta Ai Nossa Precisa tomar tiro no final Ah Não Isso foi mais tranquilo Quer dizer Dessa tentativa Caralho Caralho Isso que você pica Caraca Difícil, cara Caralho Maré Capeta Espinho do diabo Caralho Cai igual pedra Maluco Aê Porra Porra Foi Agora Vamos ficar minúsculo Brasa Neguinho Ok Nada demais Caralho Isso aqui é de filha da puta Essa fase aqui Acho que não era pra ter ficado pequeno agora não É, tá escrito ali embaixo Inclusive, né Pega a chave primeiro Desculpe Fiz merda Ok Isso aqui eu nem colhi nem nada Aconteceu nada nessa fase aqui Nossa, que beleza Ok Caralho Olha essa aqui Maré Maneiro Vai complicar um pouco, né Uau Agora baixei Caralho Esses pulinhos de cotoco Ok Deu tudo certo Caralho Ah, isso aqui é água Beleza Ai Diabo De laser Eu não vi Onde eu passava rápido Que o laser Deixa eu ler E descer Foi Nossa Viu Ok Pensei Bem fácil também Bem fácil também Nossa Nossa Eu to medo do meu rabo É Esqueci da chave É, né Esqueci da chave Pega a chave Foi Caralho 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 Essa aqui é ridícula Essa aqui não tem nem graça Inclusive já acabou O mundo Vamos pro próximo Pô, pelo menos a seleção de áreas aqui é mais interessante que a no primeiro jogo Caralho Porra é essa O que aconteceu aqui? Caralho Caralho Achou invisível, cara Eu tô tomando o cu Tá Eu morri? Mentira Foi Caralho Caralho Achou invisível É escroto Cara É só pisar aqui Ah, merda Ah, tá Não Porque tem Tem bagulho invisível Ali, ó É Óbito Ai, deu Ufa Foi Caralho 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 O bagulho do chão invisível é ruizão, mané Eita Ah, tem um Eu tô caindo no espinho ali embaixo Eu tô nem vendo Eita Atira, capitão Ah, não vai dar tempo Puta que pariu Tá Foi Ok Eu quero ficar pequeno Ah, deve ter que passar aqui só os pequenininhos, talvez Sai pulando no foda se deu certo Ok Agora é a penúltima Ah, aqui eu grudo Ok Merda, hein Vou ter que andar pulando Puta Puta que pariu Tá Ah, ali não precisava pular Não tô Bem acostumada Merda Deu tempo Uau Não sei o que tá Vai Vai O cara tá ficando criativo aqui Ah, não pulou Caralho Na verdade eu errei um monte de pulo, né Ufa Caralho No um Ah, boa aí Gol Uh Aqui eu pulo É verdade Tá Tô de cabeça pra baixo Foi Boa Ok Ah, esse não foi Tão difícil assim Não Esse é o último Caralho Esse aqui é o seu pico Entendi Entendi o que tem que fazer Tá, vambora Caralho O gelo é a pica Quase que eu tô vendo Meu coelho de bobeira Fui Só deu saber onde tá a porta Boa Boa Paredes Adoro paredes Cadê o Tranquilo Ok Ai Caralho Essa pequena já é brasada ali Do bagulho Ali embaixo é água Puta que pariu Esse bagulho de água aqui Vai ser pica É um Dois Três Só É um Ai 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 Não Não Cara No final Cara Isso aqui é muito Isso aqui é complicado Cara Finalmente Eu nem vi o laser Nossa Quase que não deu Nossa Que vai ser complicado Como eu vou fazer isso aqui Foi Boa Não Sobe Foi Puta que pariu Foi Área Área X Desbloqueada Olha Fico Com medo Será que tem Na área X Moleque Vamos ver Ah Filha Da puta Tá Ok Caralho Ih Já sei Não vai da tela Mas já sei Entendi Ok Deu Ah Boa Boa Entendi Cai ali Habilitar Caralho Vamos Vamos lá Deletou Colou Ativou Pegou a chave Voltou Eita Caralho Não deu tempo Não dá pra acreditar nisso Cara Eita Foi Aqui no popular Olha que divertido Nossa Aqui você fica Ah Foi bem mais tranquilo Do que eu imaginei Boa Boa Isso aqui é água Ali embaixo Não Não é água Eu pensei É por causa Do Putz Perdi tempo Pra caralho Quase que deu Ainda Eita Diabo Rui Bora Filho Foi Ok Tá Beleza Tranquilo Caralho Acontece Isso aqui Uou Caralho Olha que maldade Bem fácil Também Só maldade Nossa Quase que eu morri Moleque E finalizamos Aqui Bem galera Então é isso Vou ficar por aqui Espero que vocês gostaram do vídeo Se gostaram Não esqueçam de se inscrever Aqui no canal Dá um like A descrição Não esqueçam de dar uma olhada Aqui na descrição Que tem o link Pro Primeira versão Desse jogo Que eu fiz lá No controle 2 Tá aqui embaixo também Além das minhas redes sociais Sempre tem alguma coisa interessante Falou? Então é isso Valeu Até a próxima Tchau Tchau